...supervisionar se tudo está pronto para receber a esposa dele. Ninguém me disse que a senhora viria. Meu nome é Diana Flores. Se quiser, pode me acompanhar aos estábulos para falar com o Alejandro. Mas eu aviso. Ele não vai gostar de saber que você não seguiu as minhas instruções. Onde está Célia? Ela me conhece muito bem, quero falar com ela. Aqui não trabalha nenhuma Célia, senhora. Acho que essa mulher foi embora da fazenda quando ela passou para as mãos do Dr. Medina por um tempo. Ele mudou todo o pessoal. Certo. O Alejandro me pediu para contratá-la de novo, mas eu me neguei. Ela era tão ineficiente quanto você. Eu sou a única que sabe como o patrão gosta das coisas. Então é melhor andar na linha comigo. O que está esperando? Vai preparar o quarto de hóspedes. Eu vou ficar lá. O que está esperando? Se mexe! Sim, senhora Flores, com licença. Por que está chorando? É que... Quando eu deixei o Laurinho na escola... Não sei, foi tão difícil me despedir dele. É a primeira vez que eu vou me separar dos meus filhos por tanto tempo. São só três dias, Monserrat. Prometo que vou cuidar muito bem deles. Eu também... O Dmitry nos deixou protegidos aqui. Pode ir sem preocupação. Eu vou tranquila com tudo isso, mas... Ah, eu não sei. Me dá vontade de pegar ele na escola e levar os meus filhos comigo para a fazenda. Não, não, Monserrat. É para você e meu filho ficarem sozinhos, aproveitarem um tempo juntos. É mais que merecido. É. Bom, eu vou deixar o celular ligado à mão e qualquer coisa, por favor, me ligue. Eu prometo. José Luiz já veio pegar a Romina? Já. Faz uns 20 minutos e ele não gostou nada. Porque eu dei recomendações e fiz isso por duas vezes. Ai. Quer saber, Monserrat? Na verdade, ele estava muito feliz. É a primeira vez que vai conviver com a filha sem que fiquem vigiando. Pois é. Eu sei que o José Luiz vai cuidar muito bem dela. Eu sei que ele não vai deixar que aconteça nada. E com isso eu também fico tranquila. Sim. Claro. Tenho que estar tranquila. E com um milagro, me encontrei contigo. Me has devolto ao ponto de partir para renascimento. E em silencio posso adivinar. Hoje minha vida é um lugar melhor. Crição ser mil mares. E encontrarte. E você pode dar sentido ao meu vida. Crição ser mil mares de sua mão. Tudo se tornou indestrutível. Cruxarei-me mais Olha, eu não entendo muito de vinhos Josefina, qual você me recomenda? Olha só, esse é um vinho francês Delicioso, não é muito seco, mas também não é muito doce Com esse você vai ficar bem, amiga Ah, perfeito, tudo bem, eu vou levar esse Eu deveria levar um para tomar com o Victor essa noite Ah, ótima ideia, amiga E agora, me acompanham para comprar alguma coisa bem bonita E eu também vou escolher alguma coisa para você, Nadia Se você faz uma surpresa para seu marido Ah, sim, adorei a ideia Ai, mas olha só, que espertinha Bom, Josefina, se quiser que a Monserrat também escolha alguma coisa para você deixar o meu irmão louco Ai, Nadia, imagina, por favor, eu sou mais tradicional com a minha roupa íntima Ah, é Mas tenho certeza que podemos encontrar alguma coisa para você Que deixe o Adolfo de boca aberta na noite de núpcias Bom, mas essa conversa já está me deixando nervosa Vamos para o caixa, deixa que eu pago, tá bom? Eu pago, claro que sim Não, imagina, não escolheu nada Pode deixar Ah, Josefina, leva alguma coisa também Vamos levar este e este Finalmente Ah, Josefina Olha que bonito, Romina. Esse é o mar. Esse lugar é muito especial pra mim. Aqui sua mãe e eu viemos quando a gente era feliz. Mas não tem jeito. Eu acabei... Acabei perdendo tudo isso. Mas sabe de uma coisa? A gente perde de um lado, mais ganha do outro. E com você eu ganhei muito. E graças a você, minha filha, eu tenho motivos pra existir. Eu só quero fazer você... Eu só quero fazer você feliz. Você é minha motivação. Eu te amo. Eu te amo muito, meu amor. O quê? Sim, meu amor. Você me chamou de papai. Ah, meu amor. Vamos brincar. Eu sou o papai. Vamos brincar com o caminho na areia? Ei, olha só. E aí, tudo bem, refúgio? Angel, vem aqui dar um beijo no tio. Vem aqui, vem cá. Você é muito barbudo. Vamos brincar. O que foi? Esta belezinha acaba de me chamar de papai. Não, parabéns. Eu me emocionei. A primeira vez que o Angel me chamou de pai, eu comecei a chorar feito criança. Obrigado por me convidar pra esse passeio. Na verdade, eu não esperava. Não, homem, por favor. Ao contrário. Ao contrário. Obrigado você por me perdoar. Eu pedi pra você falar uma mentira e não sabe... Não sabe como eu me senti. Me senti como um miserável. Refúgio, obrigado e me desculpe. Não, não. Eu conheço muito bem você, José Luiz. Você é meu melhor amigo e parceiro. Pra mim, está tudo esquecido. Pronto! Pronto! Viva! A Esmeralda vai começar o processo do divórcio. E como se sente? Pode imaginar. Ela está deixando de me amar. Um dia esteve disposta a deixar tudo por mim. Mas tenho certeza que... não vai voltar a essa decisão. Você sabe muito bem o que tem que fazer. É que eu não posso fingir que não me chateia que a mãe do meu filho seja uma dançarina de boate. A Esmeralda não vai ceder e nem eu. E então? Eu vou dar a liberdade dela. Não me leve a mal, mas eu não quero cometer os mesmos erros que você. Se a felicidade dela não é ao meu lado, eu tenho que aceitar. Mesmo que parta meu coração. Pela primeira vez, fico feliz em ver você, Maria. Vai pagar pelo que fez? Não chega perto. Sabe que eu tenho sangue frio para atirar com essa arma. Você é uma assassina. Matou o Sandro Narvaez. Eu fiz isso por você, Alejandro. Ele me roubou o testamento do seu pai. Eu tinha que recuperar de qualquer jeito. E fiz isso para entregar para você. Sei. Em troca de passar uma noite com uma mulher que só me dá nojo. Se você tivesse se dado a oportunidade de me provar como mulher, eu teria levado você ao seu inferno comigo. E sem dúvida, teria deixado a estúpida da Montserrat. Você atirou nela, infeliz. Tentou matar a mulher que eu amo. Não tem ideia de quanto odeio você por isso. Eu disse, Alejandro. Avisei que por amor eu seria capaz de manchar as minhas mãos de sangue. Você me levou a isso. Você fez de mim o que eu sou. Eu vou mandar prender você lá no estábulo, como seu tio juventino, feito um animal. E ficará lá até a polícia chegar. Chame quem quiser. Ninguém vai vir. Eu já mandei os peões, as empregadas, embora. Para que sua esposa e você pudessem ficar sozinhos. Eu lembro muito bem que você chorou quando soube como seu pai tinha morrido. E apesar disso, você ficou igualzinho ao seu tio juventino. Não, Alejandro. Está enganado. Eu terminei sendo muito pior que ele. E repito, isso eu devo a você. Minha vida teria sido tão diferente se tivesse me dado um pouquinho de amor. Só um pouquinho. Não se atreva a me culpar dessas decisões que tomou. Você mesma destruiu sua vida. Pode ser. Mas hoje você vai pagar por tudo o que me fez, Alejandro. Vai estar ao meu lado pela eternidade. Me dá essa arma. Maria. Pode pegar. Eu não preciso. Eu vou entregar você para as autoridades. Anda. Sou toda sua. Eu sempre fui sua. Ai. Ai. Não. O veneno já está fazendo efeito. Do que você está falando? Essa jarra de suco que está ali está envenenada. vai parar de respirar em uns 15 ou 20 minutos. Vai perder as forças pouco a pouco. Até não poder se mexer. Vai ser meu. vamos embora juntos, Alejandro. para o lugar onde ninguém vai poder nos separar. Não adianta nada procurar ajuda. Você vai morrer nos meus braços, Alejandro. Se eu não tive você em vida, meu amor, vou ter você na morte. Socorro. Socorro. So... 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 Socorro! So... 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 Socorro! Quem amou você como eu, meu amor? Ninguém. Vai me perdoar depois da morte. Não tenha medo, meu amor. Vamos embora dessa fazenda onde crescemos. Se lembra? Quando éramos crianças a gente corria e andava a cavalo. Nesse lugar onde eu e você éramos simples empregados. Quando eu era a única mulher na sua vida. A única. A única. Finalmente. Finalmente, meu amor. Finalmente. O veneno já está fazendo efeito pra mim. Falta muito pouco, Alejandro. Muito pouco. Te amo. Te amo. Finalmente. Finalmente. Meu amor, finalmente você vai estar comigo. Ninguém vai nos separar. Ninguém. Ninguém. múmero. Alejandro. Alejandro! O que aconteceu? O que aconteceu? Alejandro! Alejandro! Sai! Eu avisei, Monserrat. Disse que o Alejandro ia acabar sendo o meu. O que você está falando? Tu que? Fala! Alejandro! Já é tarde demais. Alejandro! Não pode fazer nada. Eu fico com ele, Moçelá. Vamos embora juntos. Do que está falando? Juntos para o lugar onde ninguém vai nos separar. O que você fez, Maria? Alejandro, por Deus, Alejandro! O Alejandro e eu nos envenenamos. Ele é meu. É só meu. É só meu. Eu te amo, Alejandro. Não sabe como eu fico triste vendo você assim. Bom, dentro do possível, eu estou bem. Desde que você se casou com aquele homem, eu tinha muito medo que algum dia ele batesse em você. Ele é um selvagem. Não é um homem. É. O Pedro Medina vai pagar por todo o mal que fez, Esmeralda. Escuta, quem é esse moço que anda cantando com o violão? Como se chama? Eric. O Eric é um amigo. Tão bonito. Esmeralda. Por favor, fale de mim. É. Fale que eu sou doce, que sou simpática. Por favor. Ah, espera aí. Você gosta do Eric? Gosta. Desde que o conheceu, não para de falar dele. É verdade, muito mesmo. Eu sei que são amigos. Você continua amando o refúgio. Por quê? Não perdoa ele de uma vez. Não, não é uma questão de perdão, porque eu já perdoei. O problema que temos não é falta de amor. Nos adoramos e é uma coisa complicada. Não, não, não acho. Vocês dois se complicam. Mas, vem comigo ver o Eric cantar. Desde ontem que eu não tenho notícias dele. Acho que ele foi embora de água azul. É meu. A corda, não pode ser a corda. É meu. Vai daí. Não, não. Por favor, Alejandro. Vamos embora juntos, meu amor. Vai embora comigo. Alejandro, tudo bem. Alejandro, me escuta. Me escuta. Alejandro, você está bem? Alejandro, me diz o que eu faço. Eu não sei. Eu estou desesperada. Eu não sei o que fazer. Não há nada a fazer, meu amor. Solta ele. Eu estou morrendo. O que está dizendo? Não, não, não. Não diz isso. Não, não diz isso. Tem que me ajudar, Alejandro. O que me ajudar? O centro de saúde não está muito longe. Eu vou buscar alguém. Me fala o que eu faço. Eu tenho frio. Não, não, não. Muito frio. Solta ele. Ele é meu. Ele é meu. Meu Deus, eu vou buscar ajuda, Alejandro. Eu vou buscar ajuda. O que você daria em troca da vida do seu marido? O que está fazendo aqui? Eu vi a pessoa que conseguiu para Maria o veneno que está matando o Alejandro. O quê? Fiz tudo isso pensando em você, Monserrat. Usei essa maldita vagabunda para colocar você na mesma situação. Para que tivesse que tomar uma decisão para salvar a vida do homem que você ama. Eu tenho um antídoto que pode curar o Alejandro. Tem muito pouco tempo, Monserrat. Muito pouco tempo. Então vou perguntar mais uma vez. O que está disposto a dar em troca? O que você quiser. Qualquer coisa. Tem muito tempo. Tem muito tempo, Monserrat. Eu faria qualquer coisa para salvar o Alejandro. Daria minha própria vida se precisasse. A vida de uma mulher de moral duvidosa como você não vale nada. E não é isso que me interessa de você. Então me diz o que você quer. Graças a você, a Nádia pôde sair do meu lado e levou minha filha. E eu quero que repare esse erro. Isso não. Ah, não. Não? Tudo bem. Então termina de se despedir desse bastardo. Acho que depois de tudo, a Maria acabou ganhando de você. Tem que tomar uma decisão. Sim, vou fazer isso. Vou fazer o que me pedir, por favor. Injeta. Rápido, por favor. Rápido. Anda. Alejandro, você vai ficar bem. Você vai ficar bem. Não. Não, tira ele de mim, por favor. Não. Ele é meu. Por favor, não. Ele é meu. Lamento muito, Maria. O problema é que eu só trouxe a antílota para uma pessoa. Ele é meu, por favor. Ele é meu. Então terá que morrer sozinha. Não. Quando chegar o momento, eu vou lhe procurar para dar instruções, Monserrat. E aviso que se não cumprir com sua palavra, seus próprios filhos vão sofrer as consequências. Se livra dela. Sim, senhor. Você já sabe o que tem que fazer para limpar essa bagunça. Sim, senhor. Tudo bem? Tudo bem. Está tudo bem. Justamente, eu venho falar do Adolfo, Dmitry. Estou muito nervosa por causa dele. Olha, o Adolfinho não é um militar como você. Ele não está acostumado ao perigo. Olha, eu vim até aqui justamente para pedir se você pode trazer ele para ficar aqui alguns dias na sua casa. Por favor. É claro, sim, sim. Pode contar comigo. Obrigada. Alô. Eu não quero que você tenha a menor dúvida de que a Maria está morta. E, bom, como eu sei que essa maldita foi muito importante para você, eu também quis que se despedisse dela de forma pessoal. E, bom? Ainda. O que é isso? O que é isso? É, eu sei, dá pra ver pela muleta. E se quer saber, foi a sua namorada que me pediu. E é melhor escutar, tá? Assim ela para de ficar me enchendo. Tem cerveja, não tem? Agora sim a gente está se entendendo. Já mandamos analisar as amostras de sangue do Sr. Almonte. Tudo parece indicar que ele recebeu o antídoto correto. Não tem mais rastros de veneno e sua saúde está em perfeitas condições. Obrigado, doutor. De verdade, muito obrigada. Posso levar ele para casa? Prefiro que ele fique em observação por algumas horas. Só para garantir que tudo esteja bem. Tudo bem? Sim. Obrigado. Que bom saber que você está bem. Eu não lembro com clareza o que aconteceu. Eu tenho uma vaga imagem do Pedro Medina. Esse homem estava na fazenda. Estava, meu amor. Foi ele quem chegou com o antídoto para salvar você. Eu não entendo por que ele fez isso, se me odeia. Porque tudo estava perfeitamente planejado. O Pedro conseguiu o veneno para a Maria, sabendo o que ela ia fazer com ele. E a Maria? Como ela está? O Medina só levou a quantidade do antídoto para salvar um dos dois. A Maria morreu. Eu ainda não entendo como esse infeliz salvou a minha vida. Foi a decisão mais difícil que eu tive que tomar em toda a minha vida. O que ele pediu? O que ele quis em troca? Ele quer que eu entregue a Vitória. Para que ele possa sair de Água Azul. Mas você não pode fazer isso. É não, é claro que não. Fiz isso sabendo que não ia cumprir com a minha palavra de jeito nenhum. Mas ele me avisou. Que se eu não fizesse, os meus filhos pagariam as consequências. Os meus filhos pagariam as consequências. Maria morreu. E você tem que se aman. E você nas suas mãos. E você tem que se vencer. É indestrutível E cada manhã ao despertar Sem mirar de poder adivinar Estás aqui Tá, tudo bem. Eu volto a ligar. Quem era, meu amor? O gerente da fábrica, meu amor. É que surgiu um problema. Tenho certeza que você vai resolver muito rápido, meu amor. Você é excelente no que faz. Obrigado. O que vocês estão fazendo aqui? Eu pensei que iam passar o fim de semana na fazenda. A Maria estava nos esperando na fazenda. Não tem ideia do que aconteceu. Mas vocês estão bem? Amiga, preciso falar com você. Não vou ficar em paz até que me escute. O que aconteceu com a Maria? Por que estava na fazenda? A Maria está morta. Como fizeram aquele dia que jogamos a bomba fedida e tiveram que esvaziar a sala dos professores. Lembra disso? Você era a mente que inventava tudo isso. Sabe, gostei de crescer junto com você. Nunca tive um irmão, mas você... O que foi, Refúgio? Não, eu estou aqui com Adolfo tomando uma cerveja. Não sabe como eu gostaria, mas eu estou... Eu acabei de dar banho no Angel, estou brincando com ele para ver se ele dorme. Este tempo com ele é inegociável. Eu vou colocar no Viva Voz e pegar uma cerveja. Refúgio, tudo bem? Como vai? E aí? Como vai, Adolfo? Tudo bem? Tudo bem, o que precisa. É que hoje a secretária do Ezequiel Basurto passou pela base para deixar o envelope. Qual envelope? É. Parece que ele disse que se acontecesse alguma coisa com ele, ela devia entregar para você pessoalmente. Acho que nesse envelope está a identidade do escorpião. Como pode, Monserrat? Me escuta, por favor. Não, não vou escutar você. Se trata da minha filha, entende isso, não entende? A Vitória é minha filha e você não tinha nenhum direito de prometer uma coisa assim. Você conhece o Pedro melhor do que ninguém? Colocou a Monserrat em uma situação para poder manipulá-la. Eu juro que eu dei a minha palavra sabendo perfeitamente que eu não ia cumprir. Não, eu conheço muito bem o Pedro. O Pedro vai procurar você e vai encontrar uma forma de obrigar você. Ele ameaçou com os seus filhos. O que você vai fazer quando chegar a hora em que tiver que decidir entre eles e a Vitória? Nós duas sabemos que vai terminar por sacrificar a minha filha. Não, não, Nádia. Mas o que é isso? Por que essa gritaria toda? Por favor, tia, agora não. Estamos falando com a Nádia e com o Vitor. E por que vocês voltaram da fazenda? Depois eu explico, Carlota. Por favor, dá licença. Tá, tudo bem. Nádia, por favor, me escuta. Não, eu nunca vou perdoar você, Monserrat. Eu entendo que se tratava da vida do Alejandro, mas não me importa. O que me importa é a minha filha. A Vitória nem viveu, é uma menina. O que você queria que eu fizesse? Que deixasse meu marido morrer? Fiz tudo isso pensando que nós podemos cuidar e proteger a Vitória. Eu juro que antes do Medina colocar a mão em cima da sua filha, eu dou minha vida por ela. Vitória, Vitória. Vitória, Vitória. Vitória, Vitória. Vitória, Vitória. Vitória, Vitória. Vitória, Vitória. Vitória, Vitória, Vitória.